Ready? Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo barra live aqui nessa delícia de canal. E hoje, finalmente, chegou o momento de chorarmos pra caralho. Hoje vamos assistir a este filme chamado Kingdom Hearts 358 barra 2 dias. Sim, não é um jogo isso aqui, é um filme, que na verdade era um jogo de Nintendo DS, só que a galera que criou este game pensaram. Eu acho que isso vai ficar meio cansativo pra remasterizar, até porque outro console, outra mecânica e tudo mais. Então quando eles relançaram a coletânea remasterizada pra PS3, eles decidiram remasterizar todas as cutscenes e as coisas de importância e lançarem pra gente um formato de um filme de em torno de 3 horas de duração. E é isso que vamos ver aqui hoje, porque eu acho que esse filme é bem interessante pra gente poder entender um pouco mais a história a fundo, especialmente relacionado à Organização 13, e a gente tá aí pra isso. Primeira coisa que eu preciso esclarecer com vocês. Kingdom Hearts 358 barra 2 dias. Esse é o nome mais imbecil que eu já ouvi alguém criar pra uma porra de um jogo. É o que, velho? É 358 dividido por 2? Sobre 2? Vírgula 2? 179? Não. Já vou explicar pra vocês o porquê que tem esse nome ridículo. Tem um motivo. Calma, eu já vou explicar. Mas, antes disso, eu preciso dar créditos especiais a um canal do YouTube que, além de ter traduzido esse jogo por completo em português do Brasil, sim, galera, pela primeira vez a gente vai poder acompanhar algo que tenha legendas em português. O que quer dizer que eu não vou precisar ficar traduzindo aqui igual um imbecil, tá ligado? Isso vai ser maravilhoso e muito mais fácil pra mim. E eu estou falando, obviamente, do Lontra Jogos, tá? O canal dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Totais créditos a ele e a pessoa que revisou, inclusive, que vai aparecer na tela aí também, que eu esqueci porque o nome é um pouco complicado, mas enfim. Créditos totais a eles dois porque, além deste game, eu vi que ele traduziu também diversos outros jogos da franquia. O Kingdom Hearts 2 eu vi que eles traduziram. Tem mais também, se eu não me engano. Enfim, dê uma conferida no canal dele e agradeça muito a ele por causa disso. Tá bom? Graças a eles a gente vai poder ver a história melhor ainda. Até melhor do que eu já assisti, tipo, porque eu nunca assisti isso aqui legendado em português. Então, a experiência vai ser melhor até pra mim. Bom, dito isso, deixa eu explicar pra vocês agora o porquê que se chama 352 barra 2. A história desse game vai recontar os acontecimentos dentro de 358 dias, sob os olhos de duas pessoas. Duas pessoas centrais pra essa trama, que vocês vão saber quem é. E agora o nome faz sentido. Tá ligado? 358 dias, sob dois olhos. Inclusive, deveria se chamar errado, né? Tipo, acho que eles colocaram meio errado esse nome, porque... Devia se chamar errado, é foda. 358 dias barra 2 é o certo, mas enfim. Acho que eles cagaram e não tinha tempo de arrumar. Mas chega, eu já falei demais aqui. Vamos partir direto pra vocês que querem ver, né? Que é o filme em si. Eu espero que a gente não tenha nenhum problema técnico, porque quem tá vendo isso em live sabe o tanto de problema que a gente já teve. E vamos rezar para termos uma experiência saudável e bem amigável. E eu falo isso em prol da saúde do meu PC. Detalhe, isso aqui vai estar dividido em duas partes, tá galera? Então, encerrando a primeira parte, a gente já vai para a segunda. E é isso aí, GG. Basicamente, o vídeo tem uma hora e meia, aproximadamente. E depois, a outra parte, a mesma duração. Então, sem mais delongas... Vamos começar. Maravilha, eu não vou precisar ficar traduzindo aquela coisa. Vamos prestar atenção, velho. Eles se juntam na escuridão. Sem mestre e livre. Até que eles se juntam para fazer o reino de reino. E quando esse tempo vem, nós podemos realmente, finalmente, existirmos. Essa música do copyright eu vou tomar no meu rabo se continua... Eu tenho que ficar gorfando por cima da música, tá ligado? Mas, pelo menos o próprio criador já vai resolver esse problema. O próprio criador da tradução, no caso. Vocês vão ver. Aí, ó. A música da intro foi alterada para evitar direitos autorais. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa música, que é o tema do Kingdom Hearts 2, que é a Sanctuary, que eu até fiquei zoando por cima dela. Ela não só dá direitos autorais, como ela bloqueia o vídeo, tá? Se tocar ela, tipo, em algum vídeo, o vídeo é bloqueado. Ninguém pode assistir. Se fosse só copyright, tipo, beleza. Eles pegam uns lucros do vídeo. Foda-se, eu não ligo, tá ligado? Mas, como bloqueei o vídeo, vocês não vão poder assistir, ainda por isso que o cara já fez o trabalho de cortar, tá ligado? Então, muito obrigado, Lontra. Você tá mais ligeiro que eu. Meus parabéns. É isso aí. Bom, aqui vai apresentar alguns membros aí da organização que a gente já conhece, né? Tá apresentando todos aí pelo seu poder e pela sua característica aqui embaixo. Esse bicho feio da desgraça. E tá tocando a música do Roxas no fundo, que é bem adequada. É uma música boa. Uma música muito boa. Acho que mais adequada ainda do que o normal, tá ligado? Sinceramente. Esse desgramento aí, feioso do caralho. Bom, agora que a gente já zerou o Kingdom Hearts 2 e o Rating of Memories, vocês sabem quem são todos eles. Ou será que não? Vamos ver. Espera aí, pra que eu tô segurando o mistério? Acho que a galera que conhece já sabe o que eu tô falando. Bom, toda a galera aí, o Jack Sparrow pirata aí, pirata, piratão aí, falseta também tá aí. Marluxia, com aquele cabelo maravilhoso, delicioso, sensacional, sensual demais. Ambicioso pelas flores, ótimo. A Pikachu humana, Pikachu, vou chamar ela de Pikachu porque sim, tá ligado? Ah, e tem o Zemnas, mas ele já foi apresentado. Eu não tinha reparado ainda isso antes. Mas sim, ele é apresentado. Ó, toda a trupe de trapalhões aí. E agora temos o último e não menos importante de forma alguma, tá ligado? Vocês vão ver aqui. Aí ele tá dando aqui o nome do Roxas, né? Detalhe, tem fala, mas a gente não tá ouvindo porque continuou tocando a música de fundo. O cara teve que cortar esse trechinho do começo e totalmente justificável, tá ligado? Afinal de contas, a gente não quer que a nossa vida... E aí? Não é mesmo? Não é mesmo, crianças e crianças? Não sei por que eles fizeram isso. Tinha um monte de vídeo dessa música. Do nada, começaram a bloquear tudo, velho. Os caras tem punk tour, velho. Roxas, a chave do destino. Melhor descrição, velho. Melhor descrição. Música até mutada, muito obrigado aí por ter bloqueado todas as músicas dessa música. Só porque era uma das minhas músicas favoritas de toda a vida, eles fizeram questão de bloquear. Maravilha. Ah, detalhe. Separem suas cocas, porque vai ser um filme longo. Suas cocas, suas pipocas... Seus feijões, de todos os sabores, separem também e torçam pra não pegar um gosto de vômito. Senão eu vou borfar de novo no Mickey. Vamos assistir então. Vou ficar quieto e só vou comentar quando for necessário. Tá porque é a primeira vez que eu assisto Legendado, né? Então vamos aproveitar. Tá lá, galera. Olha lá, ó. Legendas por Lontra Jogos e revisão por V.S. Eiffel. Então, ó. Novamente, links do canal deles, dos canais deles, na descrição. Meu, vamos lá mostrar apoio. Já começamos aqui no final dos dias, tá ligado, quase. Vamos ver o que que pega. Ai, filha da mãe. Você está mais tarde. Não, você está mais tarde. Saudade do Eiffel, né? Triste. Hoje faz 255. O que é isso? Há tantos dias. Desde que eu comecei a organização. Mano, o tempo flui. Então, você tem o número memorizado, não é? Sim. Você tem que se inscrever com algo, certo? Não é assim que eu tenho lembranças de antes da organização. Você não lembra? Eu actuava como um zombie. Certo. Na primeira semana, você não conseguia formar uma frase. Mas, vamos lá, você ainda é um zombie. Oh, obrigado. E aí, Roxas. Beto que você não sabe por que o sol se torna rodo. Você vê, a luz é feita de muitas cores. E, de todas essas cores, o rodo é o que viaja o mais longe. Essa é uma curiosidade que eu não sabia até esse jogo me dizer. Inclusive, agora há pouco. Antes da live crachar. Porque, né? Estão rindo no meu PC também. Muito filho da puta. Seria? Onde está ela? Onde está ela? Ela quem? Ela quem, rapaz? Ela quem? Quem será? Vamos ver. O destino que está a acontecer. Na verdade, começou quando nós nos conhecemos. No 7º dia, depois que eu vim aqui. Bom, aí, a gente vai ter um flashback doente aqui, voltando todos os dias. E relaxa, tá? Esse jogo não vai contar dia por dia, não. Vamos pular por vários dias, tá? Até porque, se fosse assim, seria um filme de 500 horas e meia, tá ligado? Então, não ia dar muito certo isso. Mas, vamos lá. Número Chavasca. Número 14, na verdade, né? Vamos ver. Número Chavasca. Bom dia, amigos. Hoje é um dia momentoso. Estou feliz em anunciar que um novo comrade foi escolhido para usar o coat. Hum, prazer. Tá, parei. Parei com comentários necessários, né? Prometo. 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 Número 14, já começamos com aquela facada no beijo. Já começamos com aquela facada. A Organização 13, na verdade, tem 14 membros. Anda, que merda é essa? Que porra é essa? Vocês vão entender. Vamos com calma. Muita calma. Vocês vão entender. Calmaria total, velho. O Roxas, ele teve um... Ele teve um lapso mental e não sabe de nada. A única coisa que ele sabe era isso. O bom desse jogo, já comentei antes, inclusive, é que isso é um jogo bem fácil de se acompanhar. Não é um jogo com uma história que se nossa, totalmente perdido. Você sabe o básico, você sabe o resto. Você consegue acompanhar. Não se preocupe. Eu vou ter certeza que ele faz a grade. Ah, vai. Roxas, vamos. Hum? O que está errado? Você está preocupado com o novo filho? Qual foi aquele nome de novo? Número 14. Xion. Certo. Eu conheço isso. Ai, já tomei outra facada no estômago com esse nome. Xion. Você já lembrou o nome de Roxas? Sim. Sim? Como é o meu nome, então? Axel. E como é o nome do nosso boss? Xemnas. Não há jeito que você esquecer o nome dele, certo? Vamos lá. Xemnas. Um resultado muito bom. Eu refleti sobre isso quando estava sendo demitido. E sim, isso é verídico, tá gente? Não é zoeira, não. Roxas completou sua primeira missão. Axel levou Roxas para um lugar especial em vez de retornar direto ao castelo. Sim, basicamente esse filme vão ter vários trechos assim, de texto, tá? Não vai ser só filme, não. Vão ter esses trechinhos que vão explicar trechos da história que não tem tanta importância assim, tá ligado? Então a gente vai poder acompanhar de público, né? É... Se salto de sal marinho. Eu já falei antes, eu vou provar essa delícia. É salto. Mas... Sorte. Isso foi o que ela disse. Roxas, você disse a mesma coisa exatamente no outro dia. Eu fiz? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Quando tudo começa. Gente, não assistam filme comigo, tá? Se vocês tiverem essa oportunidade algum dia, não assistam. Senão vocês vão ver ou ouvir esse tipo de merda. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Oxi. Do nada que Blade começou a se mexer e caiu, viado. É o Roxas, é o poder dele. Heartless, dia 9. Roxas aprendeu sobre os Heartless durante sua primeira missão. Marluxa, que acompanhou o Roxas em sua missão, explicou como corações aparecem quando um Heartless é derrotado. Também explicou que a organização pretende coletar corações libertos para completar Kingdom Hearts. E que Sora... E que Sora... É, faz sentido. E que Roxas, como um portador da Keyblade, é o único capaz de completar essa missão. Então, essa é a importância principal do Roxas aí na organização. Com a Keyblade, ele consegue derrotar os Heartless e soltar corações para completar lá Kingdom Hearts, que é o objetivo dos Emelos no Kingdom Hearts 2. É isso. A gente acabou de ler isso, Roxas. Eu não sei nem o que é um coração profundo. Profundo. Dia 10, incompleto. É como eu estou neste exato momento. Membros da organização procuraram tornarem inteiros, absorvendo o Kingdom Hearts. Zexon explicou como nobodies carecem de corações e são, de fato, que são, portanto, incompletes e desejam ter os seus próprios. Por isso que eles ficaram lá, tipo, tentando pegar os corações no Kingdom Hearts 2, porque eles são carentes por coração. Boa explicação. Nobodies não existem. Nobodies não existem. Nós, na organização, fomos nascidos sem o coração. Uhum. Então, se nós não temos corações, isso significa que nós não existimos? Papo profundo sobre coisas profundas. Você disse Deep? Keyblade, dia 11. O bom é que o Roxas vai cobrindo os buracos de entendimento para coisas que a gente não entende. Nossa, eu sou o Roxas. Eu virei o Roxas. Calma aí. Pera aí. Deixa eu botar. Aqui, ó. O Roxas tem que treinar sem a Keyblade e foi isso que ele fez. É isso. Ele treinou sem a Keyblade. Mas, afinal de contas, nunca sabemos o que pode acontecer, não é mesmo? A Keyblade revela seus corações. Então, por que eu sou o único que pode gerar uma coisa assim? Porque você é um trouxa, velho. Eu estou aprendendo todas essas coisas, mas... O bichinho está confuso, tadinho. Dia 11. Aliás, dia 12. Um mundo fechado. Profundo. Enquanto eu realizava uma missão de reconhecimento juntos, Vex informou ao Roxas que existem outros mundos e que deve-se estar ciente das regras e características únicas de cada mundo. Tá lá. Essa música é relaxante do caralho, velho. Back and forth, to and from the same places every day. Sometimes we go to other places on real missions. But we can't cross the walls that divide the worlds. That's why we create our own paths in the darkness. Or, so they say. Ok. Dia 13. Feitos a serem feitos. Peculiar esse nome. Lexus exortou... O que exortou, velho? Roxas a confiar apenas em sua própria força durante as missões. Roxas tinha simplesmente seguido as ordens da organização até então, mas ele começou a perceber que sua capacidade de empunhar a Keyblade era sua força e algo que somente ele poderia fazer. Esse. Lexus informou a Roxas que ele é vital para a organização. Organização, né? Organização. Ok. É, tem um pessoal que é um bosta. É, o objetivo principal da organização é esse. Mas eu já sei que eu tenho que continuar a lutar contra a darkness. Darkness? So que eu posso ser todo. Darkness? Darkness? Tudo darkness, velho. Dia 13. Ah, adequado. Amigos. Dia 14. Vamos ver o que pega aqui. Quem são eles? Provavelmente... apenas alguns filhos que moram aqui. Hmm. Então, todo mundo acta assim? O que você quer dizer? Como correr por um lado, chasing os outros. Fazendo todo esse sombra. Então, sim. Se eles têm um coração, eu acho que isso é o que eles fazem. Um coração. Vamos, vamos pegar um ácido. Por que? Por que? Ah, bem... Porque... Porque nós somos amigos. Amigos. Amigos... Comeram ácido juntos. E falam e riram sobre as coisas estúpidas. Como aqueles filhos que nós vimos. Vão, vamos lá. Bora lá. Tomar um sorvetão, mano. Aí vai mostrar o Roxas e o Axel se... Tendo um relacionamento de amigos bem bacana. Uma relação, né? Um relacionamento também estranho. Ei, Roxas. Só se for bromance aí, não é tão estranho assim. Eles têm um bromance da hora. Vamos encontrar um arroz de novo. Não é divertido só de ir de volta e de volta entre o castelo e o trabalho, certo? Sim, certo. Nós somos amigos. Ah. Roxas entendendo sobre o conceito de amizade. Tudo se resume a comer o salgado e o doce. Perdão. Roxas executou suas missões sem pensar muito. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes, não tinha muita coisa. Tipo, esse jogo, basicamente, ele foca muito em missões. Ele é totalmente focado em missões, na verdade, pelo que eu ouvi falar. E ele é bem cansativo por conta disso. É o que falam, né? É o que falam. Não joguei, eu não posso dar certeza, mas... É o que muita gente fala. Queria jogar algum dia, deve ser interessante. Eu posso te ajudar, se nós somos amigos. Eu vou estar no Castelo Oblivion. Castelo Oblivion? A organização tem um segundo castelo no mundo entre os mundos. É chamado Castelo Oblivion. Ficou-se lembrado? Eu gostaria que alguém me disse essas coisas. Vocês lembram disso, né? Bem, eu tenho que ir para trás e se preparar. Nada de divertir, divertir, divertir. É, nota diversões lá dentro, né? Só no Yu-Gi-Oh, velho. Só no Yu-Gi-Oh da hora, delicioso, mano. Só na quebra de carta gostosa, velho. Só os herões lá em cima das outras cartas. Ganhador. Vamos lá, Companheiro Silencioso. Acho que esse é o capítulo que começa algo interessante. Axel, eu tenho uma mensagem do Senhor Zeminis. Entre os membros assinados para o Castelo Oblivion, existem traidores. Find-os. Vocês lembram, né? O grupo que foi lá para Castelo Oblivion contém alguns traidores. Contém alguns traidores. Vocês lembram, né? A galera que queria conquistar toda a Organização 13, que queria usar o Sora para isso, enfim. O Marluxia, a Pikachu, toda essa galera. Tudo traíra, tudo pôr no cú. O jogo se passa, tipo, durante a duração desse jogo, basicamente. O Axel se foi. O que eu faço com isso? Pensou? Tá bom, não vou falar. Ainda tô rindo palitinho, né? Bom, tá lá. Nossa primeira relação com a Shion. Silêncio quebrado. Esse lugar é muito mais. Sem as Maldas. Maldas? Esses co-workers buscados enviaram para o Castelo Oblivion. Bem, eu acho que é muito ruim que você e Poppet não conseguimos gastar um pouco mais de qualidade. Poppet? Eu estou falando sobre Shion, filho. Eu quero provar isso. Oh, falou. Quebrou o silêncio. Vamos ver se é tão interessante o que outras pessoas dizem. Olha lá. Peguei o primeiro aqui, vamos ver. Gente, peguei um muito gostoso, velho. Eu acho que era Tutti Frutti. Vou pegar um outro. Se eu pegar um ruim, eu paro de comer. Eu acho que eu peguei essa banho em pó, velho. Duas chaves. Vamos continuar. Essa é a minha pipoca do rolê. Uma verde. Vamos ver. Verde e vermelha. Boa sorte de sucesso hoje. Oh, sim. Vamos lá. Menta. Moranha. Ou cereja. Ajuda-me. Não sei. Olha lá, ela conjurou uma Keyblade Acho que eu peguei um de feijão, velho Você ganhou o arroz na Keyblade? Vamos lá, eu vou te mostrar Que porra é essa, mano? Nossa, parece aquele miojo, velho Esse é um ótimo lugar Como você encontrou? Aqui você vai O arroz na Keyblade? Vamos lá, tentá-lo É lindo É bom, certo? A Axel e eu... Nós nos encontramos aqui para o arroz na Keyblade Essas porra realmente tem gosto, velho Que pariu Parece que é o seu também Sim Axel me trouxe aqui para comer arroz no meu primeiro dia da organização E depois, na minha primeira missão Ele me trouxe arroz na Keyblade Dizia que estava arroz na Keyblade Como você só fez para mim Sim Vocês devem estar muito perto Peguei um de banana Para mim está ótimo, chega Isso aqui Feijões de todos os sabores do Harry Potter Realmente é de verdade Comprovado Vamos continuar com o filme Bom Aniquilado Dia 26 A gente está vendo aí, como eu já disse O relacionamento aí dos dois se desenvolvendo É isso que eu acho que eu posso te ler Sem o castelo de Oblivion? Isso não é a sua preocupação E o Axel? Ele pode ter desaparecido por bem O que? Ei, o que acontece quando os Heartless são destruídos? Os Heartless permaneceram E então Esses Heartless se juntam Para formar o Great Kingdom Hearts Então Você pode me dizer O que permanecer Quando ninguém está destruído? O que é lá para deixar de trás? Nós não devemos ser ruim No primeiro lugar E os membros do Castelo de Oblivion? Onde eles vão? Nada está além deles No caso Foi aquele que eu peguei Que eu não sabia o que era Que era muito ruim Eu peguei um de vômito Você vem? Oh, sim O que está acontecendo? Ai, que nojo Isso aqui pariu Olha lá Nossa, que boca bonita, hein Que boquinha bonita Dia 27 A Margem Sombria O que será tão sombrio Sobre essa margem Eu fui para vê-lo Olha lá, vocês lembram disso? O começo do Kingdom Hearts 2 Quem é você? Eu sou o que está faltando Ou Talvez Talvez Eu sou o único que nunca havia Eu disse o seu nome Meu nome Meu nome Não importa O que é você? Você lembra o seu verdadeiro nome? Meu verdadeiro nome É Moractus Você já está conosco Há seis dias agora Olha quem é essa aí O tempo chegou Dá pra ver pela voz gostosa, né? É os Eminas, cara Óbvio que é os Eminas que estão aí Os Eminas e o Roxas trocando uma ideia Agora sabemos quem era nessa cutscene Foi um bom detalhe, porque eu não lembrava Eu não lembrava que eram os dois Eu sabia que um deles era o Roxas Mas o outro, tipo Não lembrava Sabe o que eu acho bizarro? Eu vou comentar isso com vocês depois Mas eles fazem trabalho E eles recebem pagamento E eles recebem pagamento Tipo, mano Provavelmente o herói esteja de todas as suas memórias Então eu suponho que muitas hinchas É, basicamente Com tudo o que estava acontecendo em Castle Oblivion O Roxas começou a sofrer algumas coisas Com o acontecimento de lá Ela pode pegar os chocos de Roxas Para o momento Olha lá Ela também pode pegar uma Keyblade, né? Então não tem embeola não, velho Aham Eu fui para um novo mundo hoje, Roxas Eu não podia acreditar o quão bonita foi Mas... Eu espero Que você possa me juntar na próxima vez Não toque essa música não, Jogo Puta que lá merda Sério que você vai tocar essa música agora? Sério? Bem Eu vejo você amanhã Se foder você não quer, né Jogo? Já começou assim, velho Olha lá Agora chegamos na cena que o Roxas Acorda Enquanto o Sora dorme Olha só O bom é que a gente pode ver Outros acontecimentos importantes acontecendo Durante os acontecimentos importantes É um Inception, velho Vamos lá Som familiar Vamos ver o que que é isso aí Eu sabia que eu ia encontrar você Seguindo aqui Não Não Olha lá Acordou Acordou do coma, viado Eu gosto do que O que aconteceu? Você dorme há muito tempo Saiyk disse que não havia algum tempo para dormir Você pode acordar. Mas eu estou feliz que você fez. Eu meio que me sinto como um zombiço. Eu trouxe isso. É um seagullo. Eu estou pegando uma em cada missão. Pegue-a para o seu ouro. Desaparecido. Vamos ver. O paradeiro dos membros que foram enviados ao Castelo Oblivion. Que falou Castor e eu buguei. Ainda era desconhecido. Roxas recebeu uma missão solo. Pela música foi em Agrabá. Foi na cidade do Gene da Lâmpada. É, isso foi bem significativo. Solidão. O Roxas realizou suas missões diárias sozinho. É legal que mostra algumas missões no fundo. Tipo, aí ele está coletando alguns itens. Aí ele já está lutando contra a Harkless. E isso é legal, né? Porque se mostrasse só o texto ia ser uma bosta. Eita! Dia 71. Reencontro. Olha só! Quem será que queremos reencontrar? Acho que é a única pessoa que a gente pode reencontrar aqui, né? Ei! Roxas! Fala, garotão! Fala, garotão! Fala, garotão! Fala, garotão! Você parece que você viu um espírito. Axel! Eu ouvi que todo mundo no Castle Oblivion foi annihilado. Não eu. Eu sou difícil. Você me deixou preocupado. A preocupação? Nós ninguém não temos o coração para preocupar, sabe? Eu vou comprar um pouco de ice-cream. Já foi lá para a loja de sorvete. Fomos falir o sorveteiro. Eu tenho um check-in com o boss. Ou ele vai me deixar. Você ainda não se reportou de volta? Hum? Não. Por que você veio aqui? Eu acho que eu só precisava de um pouco de tempo para me arrumar minhas sentimentos, sabe? Eu achei que você não tinha um coração. Hum? Ei, seu arroz é esco-o. Fique. Oh. Eu conheci, eu comecei convidindo Xion aqui enquanto você partiu. Xion? Eu lhe fiz uma promessa, que os três de nós puderam ter um arroz quando você voltou, ela é meu amigo também. Tipo, tem um significado, não é só sorvete, tá ligado? É um emblema de amizade para o Roxas, então o fato deles estarem tomando sorvete mostra que eles são amigos. É uma metáfora. Por que você não se reportou? O que? Não tem nem uma pequena palavra de apreciação? A única coisa que eu ouvi é que o Namine foi perdido. Eles foram um minuto, foram os outros. Eu não sei como ela saiu. Não, não sabe não, imagina. Você procurou toda a sala? Você é brincadeira? Você sabe bem como eu, que procurando toda a sala ali não é impossível. E a Câmara? Você encontrou? Não. Vamos lá, eu diria você tanto. Eu tenho que lhe enviá-lo sobre Marlucia ser um dos traidores. Você sabia exatamente o que estava acontecendo desde o início. Hum. Eu apenas me enviou e me enviou as pessoas que estavam no caminho. Uau! Eu era um dos que você queria errar? Bom ver que você conseguiu voltar de seguro. Eu dispostei de Zexion, por favor. Eu me enviou as coisas assim que você queria. Mas, pelo menos, agora. Uau. Você sabe, você é mais divertido. Você realmente acha assim? Eu estava pensando o mesmo sobre você. Sim, bem... Eu acho que... Você deve ter me enganado. Hum? Não, haha. É graças a você que temos que se sentar aqui novamente e rirmos enquanto... Tendo ácido. Hum. Eu ainda quero provar esse sorvete. Eu pergunto se o Zexion vai mostrar hoje. Agora vocês sabem quem que o Roxas estava perguntando se ia chegar lá no começo, né? Quando será que ela vai chegar ou será que ela vai aparecer, né? Roxas estava preocupado por não ter visto o Zexion em mais de 10 dias. Eles ainda tinham que cumprir a promessa de tomar sorvete juntos com o Axel. Ah, hum. Dia 74. Trio. Acho que agora vai ter homenagem. Que bizarro ver esse Heartless de novo. Olha lá. Outra apareceu. Roxas? Não vejo ele dentro aqui no Heartzone, esse maldito. Roxas! Nós temos que tirar essa coisa primeiro. Deve ter sido um boss-battle bem interessante. Que suponheto eu. Xiong! Você está bem? Roxas? Simplesmente. Você está doido? Ela se parece com alguém para vocês? Eu estou bem. Obrigada. É só... Você pode nos contar tudo sobre isso. Mas por que não vamos voltar primeiro? Aí você está. Obrigada. Olha lá. Toma-se. É... vai sofrer. Sim. O que é errado? Eu achei que você ia colonizar. Alguém tem que acontecerá? Alguém aconteceu? Nós estamos aqui para você se você quiser tirar o branco da sua dor. Certo Roxas? Ele está certo. Isso é o que os amigos são para. Eu não posso... Eu não posso usar a Keyblade mais. E sem a Keyblade, eu não posso fazer meu trabalho. O que exatamente aconteceu? Eu não sei. Mas se eu não derrotar Heartless com a Keyblade... É, sem a Keyblade é basicamente inútil você derrotar um Heartless. Se eu não posso usar a Keyblade, eu... Eu... Eu não posso usar a Keyblade. Eu... Eu não posso usar a Keyblade. Ela não pode coletar Heartless. E uma vez que eles se encontram... Eles vão me transformar em um doce. Nós não podemos fazer nada? Eu já te disse, não há nada... É, tá. A primeira vez eu pensei que era um bug do jogo. Mas não, tem uma explicação do porquê isso. E é uma explicação bem inteligente. Agora é em dobro. Opa! O que você quer dizer? Eu... Xion, se assinante que suas missões estão com Roxas. Até que você possa usar a Keyblade de novo. Assim, ele pode coletar Heartless, e ninguém vai saber que você não pode usar a Keyblade. É isso. Mas... Isso significa que você tem que coletar duas vezes mais de Heartless. Sim, eu posso fazer isso. Você poderia? Claro que eu poderia. Mas... Os amigos precisam nos lembrar cada vez e depois. Não é isso, Roxas? Nós somos amigos. Axel... Isso significa que eu e eu somos amigos também? Bem, se vocês são amigos com Roxas... Então, sim. Claro que você é meu amigo. Obrigada. Roxas... Axel... Só come seu açúcar. Gênio, amigo de Aladdin.ez, durante sua missão. Quando o Gênio tentou magicamente reparar o dano da tempestade de areia, Roxas informou que Aladdin tinha dito que queria reconstruir a cidade sem depender de magia. Olha só. O Gênio até aí marcando presença, coisa bonita. Gênio respeitou a decisão de seu amigo e decidiu não usar seus poderes. Roxas refletiu sobre a ideia da decisão de um amigo. Ele só expõe os plotos importantes. Basicamente. Então, as melhores amigos são diferentes de alas, né? São uma boa仕Billia. São uma혀 parede. ых Não sei. Não, eu não podia te dizer porque eu não tenho nenhum amigo melhor. Entendi. Olha a trupe toda, velho. Os 13 patetas, velho. 13 não, porque morreu metade quase, não é verdade. Oooo. Onde, no céu, está a promessa de um novo mundo. Meus amigos, deixe-nos ganhar mais o seu poder. Para conquistar o coração humano e acreditá-lo como nosso próprio. Deixe-nos lembrar por que estamos aqui e o que esperamos fazer. Para conquistar, o coração será reunido e ser feito de nosso próprio. O coração nunca mais vai ter poder sobre nós. Toda essa luta, eu pergunto o que é para? Vamos, você sabe o que é para. Temos que completar o Grande Reino do Criado. Você também viu, não é? Mas o que é o Grande Reino do Criado? É o lugar de criação de criação, não é? É onde todos os criação se acabam depois de ser lançados por você. Quando nós criação de suficiente, podemos finalmente conseguir criação de nossos próprios. Criação serão construídos nossos próprios. É o Grande Reino do Criado realmente tão importante? Para caralho. Criado? Eu só não vejo... Por que ter um coração é tão importante, sabe? Vamos lá. Você está pensando sobre isso agora? Bem... Eu não entendo, pois eu não tenho um coração. Roxas... Nós vamos entender uma vez que temos nossos próprios. É por isso que lutamos para descobrir o que é sobre isso. Ok. Eu acho que você está certo. Pois é, tudo o que eles querem é um coração. Vamos lá. Dia 95. Roxas e Xion foram para o lugar de sempre e eles começaram a se acostumar a ir em missões juntos. Se pegavam no intervalo, tenho certeza disso. Parece que todo mundo na organização é bom em diferentes coisas. Isso é certo. Todo mundo é único. Mesmo que ninguém está sem coração? Só porque todos nós não temos coração não significa que todos somos exatamente o mesmo. Todos nós temos memórias do nosso passado. Memórias? Você lembra o seu passado? Sim. Isso é uma das coisas que faz cada membro da organização especial. Nós lembramos quem somos como humanos. Mas eu não. Me nem. Bem, talvez isso aí seja o que faz vocês mais unidos na organização. O que você era antes que você era um ninguém? Hum? Eu? Eu não sei. Eu acho que eu sempre fui muito bem o mesmo. Eu gostaria de lembrar coisas assim. Realmente? É apenas um bagagem, sabe? Mas eu... Eu não me lembro de nada. Nem mesmo de quando eu era... Ninguém. Tudo que você fez foi olhar para o espaço. Oh, obrigado. Você sabe... Eu não me lembro de nada. Vocês dois certamente têm muito em comum. O Exo já agitou os esquemas. Que tipo de cara eu era antes. Acho que a gente vai ter um flashback aí. Não, não. Vai não. Só uma continuação mesmo. A Keyblade de Xion. Ah lá, estamos no Castelo da Fera. Xion informado por Syce que ela e Roxas não iriam mais em missões juntos e estava preocupada por ainda serem capazes de usar a Keyblade. O Roxas por sua vez emprestou a Xion sua Keyblade. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Caralho! F**k, velho! Ele não era. O Roxas. Você pode receber parte de trás. Você lembra algo? Eu não sei. Mas... Deixe-me tentar novamente. Aleluia, filha! Percebam que a Keyblade é igual à Keyblade do Roxas, que por sua vez é igual à Keyblade do Sora. Oh, você fez isso! Roxas, isso funcionou! Eu não posso esperar para dizer o Axel isso. Vamos lá! Sim! Nos! Onde você veio? Como é o seu missão? Você sabe, eu espero que o Heartless botassem mais um tempo. Eu estou a caçamento de namorado. Eu acreditando que você falou que era difícil. Sim, mas isso não tem nada a ver com isso. Então, como foi o seu caper? Ta-da! Roxas, Axel, obrigado! Eu não fiz nada. Você fez isso possível para nós dois dois ir em uma missão juntos. Se isso não é para você, a Xion talvez nunca tenha lembrado como usar a ferramenta. Então, obrigado, Axel. Como é que um arroz de arroz de arroz? Quero. Fique uma e chamaremos de evento. Você conseguiu! Eu vou voltar em breve! Como que eles compram? Eles recebem dinheiro da organização? Eles têm uma folha de pagamento? Eles têm carteira assinada? Eu não entendo isso. O que eles recebem, velho? É dinheiro? É dinheiro? É sei lá, velho? É bunda voadora? Não sei. Enfim. O que eles têm resultado? O que é? Leas menos para um monte de nobóis como nós. Mas é bem. Se tudo bem o que as coisas mudam e não nos conhecemos aqui. Hã? Esperem que nós nos mantemos em nossos pensamentos, Nenamente, devemos nos remunerir para um lado. Peixe me lembrar de isso. Uau, isso não foi você. Ei! Tem uns inimigos diferentes aí. Você luta do lado do Demix também. O legal desse jogo é que você luta ao lado de todos os membros da organização, até onde eu sei, né? Eita, peste! Dia 117, os segredos. Hum? Hum? Ever heard of knocking? What do you want? Tell me what Shion has been doing. Well, how should I know? I'm not spying on her. The two of you look pretty close. So what, now I've got a rat on my friends to you? I think you should just go. Today you and Shion will be going on the same mission. Well, thank you, sir, for personally delivering that message to me. We also need you to go back to Castle Oblivion soon. Says Lord Xemnas? That castle hasn't given up all its secrets. One even he doesn't know its whereabouts. Even he doesn't know. You mean the chamber, right? We turn that place inside out. If it's there, we're not gonna find it just by looking. That camera, that camera. Then let me give you another reason. Shion comes from the castle to which Namine can be traced. The place where both Namine and Shion were born. It's practically calling out for you. Whatever. Whatever. As far as the castle goes, you're the one who really wants to go there. By finding the room that Xemnas is searching for, You would find out everything about Xemnas's true agenda. Am I right? The chamber of repose as well as the chamber of waking. Xemnas has an agenda that he hasn't told to anybody. And we are bound to find some clues in the chamber of waking. And once we obtain those clues, We'll have the upper hand for our own objectives. We'll have the upper hand for our own objectives. I knew the time would come. When Bexin and Zexian got in your way. That's why I took the initiative. And cleared the way to the top for you. I can handle all the dirty work. You go all the way to the top. You will be going on a solo mission to Castle Oblivion. Expect the orders soon. Castle Oblivion. Namine. And Xion. Mistérios. Opa. Coliseu. Roxas e Zygbar investigaram um novo mundo em uma missão de reconhecimento. Roxas perguntou sobre o propósito da missão. E Zygbar respondeu que eles estavam à procura de possíveis candidatos para se juntar à organização. Só nobórios especiais podem juntar-se à organização. Zygbar então informou Roxas que ele e Xion, Xion, caralho. São nobórios particularmente especiais. Então é aquela história, né? Nobórios normais, que são os inimigos que você derrota no jogo. Eles não têm, tipo, consciência. Eles só... Tá ligado? É só isso. Nobórios especiais somos nós. Nós somos nobórios. Não temos coração. Somos basicamente um corpo com consciência. Mas a gente tem a capacidade de raciocinar e planejar coisas. Ahem. Oi. Você sabe o que, Axel? Quando eu sento aqui e falo com vocês, eu tenho a sensação estranha. Um tempo atrás, eu assisti a ver o sol com alguém. É o mesmo tempo quando eu assisti ao mar. em algum lugar, no mar. Em algum lugar, no mar. Em algum lugar, no mar. Em onde eu escuto o sonho das vozes. Eu sinto a sensação de que eu estava falando com alguém. Então você quer dizer, que... você tem memórias do seu passado? Não. Não. Não é muito assim. Bem, eu não sei. O que você acha? Essas memórias são? Hum. Eu não sei. Você tem memórias, não é? Sim, meio que. Mas não é como... eles realmente me fizeram bem. O Roxas é como eu. Ninguém de nós lembra muito. Eu me pergunto se ele e eu... tínhamos tanto em comum antes de nós não. não, Paris. Dia 118. Dia da preguiça. Ui, adoro. Então... Vocês entenderam um pouco, né? Da pegada da Shion. Primeiro dia de folga de Roxas. Acostumado a ter sempre uma missão a executar, Roxas vagou sem destino pelo castelo, sem saber o que fazer. Até mesmo a perguntar a Axel e Shion como eles passaram o tempo livre deles e provou inútil. então ele eventualmente foi ao seu lugar de sempre. Nossa, que tédio, hein? Dia de folga, que tédio. Saco. Odeio folga. Só que não. Eu sabia que você estaria aqui. Axel! Ah! 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 Slepto como um fogo! Hm. A gente aqui já estão no vacio de julho? Não. Não pode ser, é muito tarde. No. A vacio de julho? O que é isso? É um sonho de verdade, é isso aí. Onde eles conseguem um mês de fora. Um mês de fora? Eu não sei o que fazer com tanto tempo. Eu nem consigo achar como completar um dia. Você estaria surpreso. Eles te dão bastante trabalho. E, claro, você tem que jogar com seus amigos todos os dias. Confia-me, é o final antes que você puder brilhar. É isso aí. E aí, galera, como eu sabia que você estaria aqui? Onde você foi, Shion? Eu não fui em algum lugar. O que é vocês dois? Vocês vão em algum lugar sem mim? Axel diz que ele dormia todo dia. O que? O que é isso? Você perdeu um dia? Não como vocês dois, Lazy Bones, eu trabalho muito, então eu estou cansado, ok? Não como eu e Roxas, talvez você apenas está fora de forma. Seja bem tarde, você volta para trabalho. Sim. Espero que vocês chegamos em algum lugar no próximo. Ah, sim. Eu não vou te ver em quando por um tempo. Eles me enviaram em reconnimento por alguns dias. Onde? Não consigo ver. O que é com isso? É uma missão secreta. Mas eu pensei que nós somos amigos. Ei, eu não vou te contar todos os meus segredos escritos escritos escritos. Tive isso memorizado? Segredos escritos escritos? Eu estou brincando. Eu só preciso manter a boca feita sobre isso, ou o Siax vai chegar em meu caso. Você sabe como ele pode chegar. Sim. Provavelmente não se abrindo tudo enquanto eu estou lá. Agora, por que nós fazemos isso? Bem, considerando seu recorde de track, eu só não consigo contar com vocês. Ei! Que bruxo! Nós podemos lidar com as coisas bem. Isso é certo, apenas você assiste. É legal ver a relação dos três se desenvolvendo. É um negócio saudável. Obrigado por você tanto tempo. É minha vacação. Eu posso tomar todo o tempo que eu quero. Desde quando eu tenho que entrar com você? É. Você está deixando você ficar muito ligado com eles. Sim, sim. O que você quer dizer. Você sabe. Você mudou. E você está um pé no saco. Me deixa em paz na minha folga. Não me liga. Não fala comigo. 119. Trabalha a fazer. Voltamos a trabalhar já. Coisas importantes podem ser uma fraqueza. Roxas conversou com Xion sobre o que o Zaldin disse durante sua missão, mas eles foram incapazes de compreender o significado das palavras de Zaldin. Roxas continuou com suas missões diárias. Enquanto isso, o Axel estava em uma missão ultra secreta. Que missão será que era essa, viado? Que missão será que era? Meu Cristo amulado. Passar tempo pra cacete. Pensamentos contrários. Ei, Roxas. Axel. Você está de volta. Sim. Acabou de casa. Acabou de casa. Então... Você está de volta? Sim. Onde está ela? Ela ainda não está aqui. Ela normalmente está aqui até agora. Eu fome. Quero sorvete. Isso não é como ela. É, você disse bad. Obrigado, Skate. Obrigado, Skate. Ele podia o quê? Eu não sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Fala com a boca, mina. É... Rico da pica grossa, velho O Rico deu um pau na SHIELD Por quê? Você me pergunta Que grosso, vai se foder, velho Vai tomar no olho do seu rabo SHIELD Basicamente a SHIELD meio que foi dispensada, demitida, como você preferir falar Onde está SHIELD? Eu não a vi hoje Oh, bem Axel Hã? 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 O que não no filme na Netflix não? Diga a特 몇 stories trbhaa Você é um cara do brave. Quem é realmente? E por que você tem um sentimento? Me conta por que você se sede como um deles. Misericórdia Aaaaah! Find a new crowd. Trust me, those guys are bad news. Why? You're the real sham! Fair enough. You could say I am. The biggest nobody of them all. Aaaaah! 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 I just wish... I knew what I was doing here. I started having the strangest dreams. Like nightmares? I can never remember what they're about. I just... Wake up scared. Aaaaah! Xigbar said you and me were pretty special. Exceptional, he said. Special? Isn't that... Just another way of saying that I'm a mistake? You're not a mistake? You're not a mistake? Well, you and I may both be exceptional, Roxas. But... I don't think we're quite the same. Dê o sorvetão pra ele, que dó. Xion. É, rapaz. Hey, Roxas. Axel. Xion couldn't make it again today? Actually... You just missed her. DRs, né? Sempre tem. Sempre vai ter. Ok, let's go to the corner of Sora. 152. Os botões errados. Roxas refletia sobre como o Xion estava agindo de forma diferente. Axel perguntou ao Roxas o que havia de errado. De acordo com Axel, garotas são complicadas e existem botões que não devem ser apertados. Eu acho que eu nunca li uma descrição tão... Roxas ficou preocupado que tivesse apertando os botões errados com o Xion, mas Axel garantiu-lhe. Você fez uma analogia com o controle de Playstation, né? Parabéns. Dias desconexos. Eu nunca vi isso na minha vida. Roxas e Demix viram Phil fazendo Hércules passar por um rigoroso treinamento. Phil afirmou que quanto maiores suas expectativas, mais difícil o treinamento. Roxas perguntou se a organização estava lidando com missões difíceis porque eles tinham grandes expectativas nele. Roxas, no entanto, não entendeu muito bem o significado de expectativas para começar. Desde que se separou desajeitadamente de Xion, Roxas tomou sorvete sozinho após as missões. Roxas. Tadinho. Eita, rapaz. Já pulou uns bons dias, hein? Amor. Antes de retornar ao castelo, Roxas viu Phyr ferido por proteger o que era importante para ele, com Bela ali para cuidar dele. O amor havia crescido entre os dois. Zaldin afirmou que o poder do amor era inútil. Roxas perguntou o que era esse poder, mas Zaldin disse que explicar o conceito para um Noboros sem coração seria sem sentido. E partiu. Você disse bad? Obrigado, Skate. Deixado sozinho, Roxas contemplou o que poderia ser amor. O Gastão tá no jogo? Só uma dúvida. Em seu lugar de sempre, Roxas perguntou ao Axl o que é amor, mas não obteve resposta. Isso porque ele é o crush secreto dele. Talvez completar que em Nohards ganhar um coração ofereceria algumas respostas. Roxas observou o pôr do sol com esses pensamentos em sua mente. Interessante. Som das ondas. Antes de partir para uma missão com Luxord, Roxas ouviu que Xion falhou em outra missão e caiu em um sono profundo. Roxas desobedeceu a ordem de Sykes de não se preocupar com um fracasso como Xion e foi ao quarto dela. Deu merda. Deu merda. Deu merda, rapaz. Ele não aparece só de celular? Ah, tá. Que é no Unchained, né? Xion. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, a DR de vocês dois agora não, né gente? O som das ondas, agora entende? 173, mentiras... Lá vem... Exo informou a Roxas o que ele tinha ouvido de Sykes sobre Xion. Ele disse que Sykes iria considerar a alegação de que Xion era um fracasso, dependendo do desempenho dela a partir de agora, mas isso era uma mentira de Exo para animar Roxas. Mentir nunca é legal, né gente? Nem pra animar uma pessoa. Ação, reação. Vamos ver. Tranca, Choque e Rapa. Ah, aí são os nomes dos desgraçados. Tranca, Choque e Rapa entraram no caminho de Roxas com suas travessuras. Eles alegaram que fazer travessuras surpreender pessoas é divertido, mas esses sentimentos estavam perdidos em Roxas. Nossa, ó, Terra do Nunca. O Roxas continuou a cumprir suas missões enquanto cobria as de Xion. É, trabalho em dobro, meu filho. Pagamento em dobro também. Ó a Osso. Meio da vez tem que coletar lá. Vixe, acho que bons dias, ó. Xion desperta dia 193. Vamos ver. Ok, flashback pro primeiro jogo. O que é isso? O que é isso? Bom dia, Xion. Bom dia, tá de noite, filho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um de boa noite. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Então, o sombra das lula. Quanto tempo eu dormi? Quanto tempo eu dormi? Um, sobre os 20 dias. Que tão longo? Bom dia. Sim, você dorme tanto tanto que eu e Axel ficamos preocupados. Eu me desculpe sobre isso. É meio estranho que podemos sentir qualquer coisa. Sem ter um coração para sentir. Ei Roxas, você não tem trabalho hoje? Oh, eu vou sair. Eu gostaria de se juntar. Mas não precisa mais de restante? Eu vou estar bem. Vamos, me dê com você. Tudo bem. Com certeza. Olha essa carinha. Vontade de amar eternamente. Gente, é muito fofo esses personagens. Meu Deus. O que é isso? Xion. Ressaca. Está tendo vários flashes do Sora no primeiro game. É o meu sorte de sorte. Tenha certeza de me trazer de volta para mim. Dessa forma não era da Kairi no primeiro game. Não sabe como é, mas não era da Kairi no primeiro game. V�� a Kairi no primeiro game. Entra-se. A gente não se tapa na orelha de ser filho da puta O passado não significa nada pra você Lembrem-se disso depois Do Sykes falando isso pro Edson Lembrem-se disso Não parece assim O que você quer dizer? Eu quero dizer, você não gosta de coisas para ser complicadas Você sabe Roxas? Cada dia, a três de nós nos reuniremos para o arroz Agora, por que você acha que isso é? Eu quero dizer, se você pensar em isso Eu não preciso sair de minha caminho para conhecer vocês, certo? Eu não sei Você quer me dizer por que? É porque vocês são meus melhores amigos Nós somos Eu acho que nós somos Eu não sei 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 O que é Um monte de mundos aparecem nesse jogo Eita... Magaceira velho 224 Anomalia Vamos ver Você parece que está sofrida Um ninguém Este está interferindo, eu penso Um ninguém Que é o Anson, na verdade. Esse é o casulo que o Sora tá dormindo pra recuperar suas memórias. Tá faltando memórias pra ela encaixar. Tá vendo? Oh, eu acho que ele pode fazer sem uma memória ou duas. Mas o que... o que se ele precisa essas memórias pra se acordar? É. As memórias que ela perdeu podem ser a chave pra ele acordar. É, sua cara. Se suas memórias se tornarem suas memórias, ela nunca vai sobreviver. Ela... 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 Se as memórias dele fizerem parte dela, ela não vai sobreviver. As memórias do Sora podem ter... Se engatilhado em outra pessoa. Vamos ver aqui, Axel. Você foi para o Castle Oblivion, certo? Sim. O que é isso? O que é isso? Só uma área de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Para pesquisa, né? Parece que todo mundo fica enviado lá todo o tempo. Especialmente você. Mesmo... Eles nunca me enviaram um Roxas. Bem... Eles provavelmente não precisam de você lá. Estou... Estou indo para trás. Caralho, que susto! Caralho... Talvez... Talvez... Você ainda não está completamente bem. Não... Não é nada assim. É que mesmo, cara? Amém. Foi o que? Ah, foi o que? Nos todos nos vamos para para a esfera, né? A esfera? A onde era aquela ideia? de onde eu venho. Nós deveríamos ir a algum lugar diferente para uma mudança. Você está falando de uma vacação com amigos. Exatamente. Eu vou te juntar, se eu puder. O que você está falando, Shion? Vai ser um abraço, confie-me. Sim, tudo bem. Vamos lá. Dia 225, Quietude. Shion, deprimida, saiu sem comer seu sorvete. Roxas perguntou ao Axel se ele estava bem, mas recebeu uma resposta evasiva. Roxas perguntou se Shion poderia se sentir melhor se os três fossem juntos para a praia, como eles haviam prometido no outro dia. Detalhe, eu não lembro se eu comentei, mas o mano que traduziu isso aqui, ele traduziu em dois vídeos diferentes, tá? Por isso que eu falei, ah, acabou um vídeo, vamos pro outro. É porque esse é o segundo vídeo. Tion encontrou a informação que Sykes havia registrado a respeito do Castle Oblivion. Nossa, pulou dia pra caraca, mano. O dia mais longo. Ok. Vamos ver. Eu enviou o Axel para o Castle Oblivion na noite, para ajudar a expeditar a questão que nós falamos. Eu também o instruítei a ele para eliminar as nossas atividades lá. Ele deveria voltar em breve. E o que de Nomine? Ainda se esquecendo, senhor. Ah, ah! Onde, onde ela poderia ser? O que é? 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 Minha cabeça... Isso é o último que você vai ver dessas paredes. Xion. Exel, o que você está fazendo aqui? Eu só estou aqui em ordem, isso é tudo. Não há nada para você ver aqui. Lies! Esse é o lugar que eu venho, eu apenas conheço. O que é a sua missão? Não seja sepulho. Ou se eles me tornarem em um doce. Eles vão fazer pior do que te tornarem em um doce. Eles vão apenas destruir você. E isso é porque eu não estou? Isso não é isso. Xion, vá para casa. Eu estou lembrando coisas. Eu tenho lembranças de quando eu era uma humana. Bem, não se lembranças. Nada bom vai acontecer de isso. Eu tenho sonhos toda noite. E você está em esses sonhos, Axel. Então eles não são lembranças. Como eu posso ser parte do seu passado? É só sonhos, isso é tudo. Você não pode me encerrar. Nós já conhecemos antes, Axel. Aqui no castelo. Não, não temos. Vamos para casa, Xion. Não deixe Roxas esperando. Por favor, Axel. Você tem que me ajudar. Eu preciso saber quem eu sou. Stop! Stay out of there, Xion! Minha menina é corajosa, né, velho? É. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Às vezes queremos buscar a verdade. Só que não sabemos que a verdade pode acabar com a gente. Não, você está apenas tarde. Oito. Hoje faz 255. O que é isso? Há tantos dias. Desde que eu comecei na organização. Mano, o tempo voa. Então, você tem o número memorizado, não é? Sim. Deve ter contato com algo, certo? Não é como eu tenho lembranças de antes da organização. Não você lembra? Eu actuava como um zombi. Certo. Na primeira semana, você não conseguia formar uma frase. Mas, vamos lá! Você ainda é meio que um zombi. Oh, obrigado! E aí, Roxas. Ei, Roxas. Beto que você não sabe por que o sol se torna rodo. Você vê. O branco é feito de muitas cores. E, de todas essas cores, o rodo é o que viaja o mais longe. Não é como eu perdi. 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 Hahahaha! Para de rir do meu PC, seus desgraçados. O Exel sabe de coisa aí, ó. Agora a gente entendeu o que aconteceu. Inclusive, eu não lembrava do que tinha acontecido nessa parte. É, rapaziada. Nossa, olha agora esses olhos, velho. Então eu... Não era quem eu sou. Deixa eu ver, a gente tá quase entendendo o que aconteceu. Notícias. Da Atena. Na sala redonda, Xemnas informou o desaparecimento de Xion aos membros da organização ali reunidos. Prosseguindo, proibiu que alguém a procurasse. Descontente com a decisão de Xemnas, Roxas argumentou que eles deveriam procurar Xion, mas foi-lhe informado que tudo ficará claro quando a hora chegar. Xemnas concluiu a reunião com essas palavras. Dia 257 vazio. Os dias passaram e se enchiam. Axel deixou de ir ao lugar de sempre. Roxas sentou-se e tomou sorvete sozinho durante esse tempo. Começou, né? Tudo muda. Todo mundo um dia, gente. Não tem como. Dia 276. Aí é o Sora recuperando as... Ou não? É outra coisa. Xion. Xion! Tentamente, você deve ter sabido que isso ia acontecer. Por que eu saber? Porque, na sua memória, você foi em vários mundos antes de chegar a essa. Ah, isso aí não é da história do Rick? Eu acho que eu não tinha nem memória a esse mundo. É, eu não tinha nem memória a essa. Tudo tudo que o meu coração consists, as escur Info, a cidadania, os lembrancos hankido. As onde, todos osbalos acordeceram. Todo heróis ém lying. Todas as lembrancas & osalis. A todos os lembrancos... Todos os lembrancos. Eles são... Os amigos, Os closest meus amigos. E quem não trocaram aqueles amigos? É talvez seus próprios acortem você sizesse alem. É aquilo que inst custa a sua casa. O que é que eu estou? Por que eu estou aqui? Vamos ver o que eu estou aqui. Eu me lembro. Era para procurar a Sora. Eu me desculpe. Eu não tenho certeza que eu mantenho essa promissão muito bem. Você pode me dizer o que está acontecendo? Algumas das memórias de Sora estão perdendo. Como isso pode ser? Os memórias de Sora estão escapar, por causa de Sora's nobody, em uma terceira pessoa. E agora, eles estão começando a se tornar uma parte dela. As memórias do Sora estão indo para uma terceira pessoa. antes que a Sora possa acordar de novo. E a Diz não toleraria isso. Então, o que você pode fazer? Se eu apenas entrar e me arrumar a sua memória, então a Sora pode acordar. Só para descobrir que ninguém o lembra mais. não tem mais. Isso é um risco. Eu apenas não posso levar. É muito tarde de qualquer forma. A sua abertura já foi deslumada. A memória dos que estão próximos do Sora. Não tem mais ninguém. E o que está absorvendo a sua memória. Ninguém de nós imaginamos que eles lutariam tão difícil para se tornar seu próprio povo. Desculpemente, a única verdadeira solução é que eles dois vão sair. E eles vão sair. É. Você sabia? A sua rosa estava feita à primeira vez. Mas agora... Há uma rosa que está claramente visível. Eu acho que isso é proof que ela entrou as memórias de Sora. As memórias de Sora. Não tem ninguém. E a sua memória. Muitas vezes. Eles são todos um deslumado agora. E para os colocar em uma vez. Espera aí que eu já vejo aqui o rosa no chat. Estou com medo de não haver outro jeito. Tudo bem. Valeu aí pelo Sub, Ryoga. Esse jogo aqui nunca zerei a versão de DS, né? Essa versão aqui no caso é o filme dele. Mas a versão de DS eu nunca zerei não, cara. Nunca nem joguei. Preciso. Mas não agora. Porque eu estou saturado de jogar tanto Kingdom Hearts. Isso aí eu não vou conseguir terminar a maratona mesmo. Se eu parar para zerar agora. Isso é familiar. Não é assim que eu não deveria existir? Bem, o que você quer fazer, Xion? Eu quero... Eu quero estar... Com vocês dois. Com vocês dois. Então, voltem conosco. Eu não posso. Não como eu estou agora. Mas... Eu vou te ver. Então, voltem. Eu vou estar por isso. Bem, você acha assim? Então, eu fui para a praia hoje. E havia essa garota que parecia meio que Xiong. Mas eu não consegui chegar perto de certeza. Eu provavelmente imaginei. Para ser honesto, eu não sei se a missão de hoje realmente aconteceu. Parece que eu apenas me assinei de um sonho ou algo. Você lembra a nossa promessa? Quando nós dissemos que os três de nós iriam para a praia na próxima parada? Talvez isso é por isso. Talvez eu vi Xiong lá porque eu queria ela estar lá. Quer ir procurar ela? Começando amanhã. Vamos usar o nosso tempo para encontrar Xiong. Sim. Parece bom. Vamos fazer isso. Bora. Bom. É isso. Xiong está desaparecido. 277. Procurando. Ao visitar um mundo e uma missão, Roxas conheceu sempre o enigmático Gato Risonho. Antes de desaparecer, o Gato Risonho respondeu as perguntas de Roxas dizendo que ele deve seguir seu coração e decidir no que acreditar. Pequena lição de independência, né? Para simular isso aqui. Valeu, Astar. Obrigado pelas cocas, mano. Ter um coração resolveria tudo, incluindo a situação de Xiong. Roxas ficou ponderando no que ele poderia acreditar, já que ele não possui um coração. Ok. Roxas e Exos continuaram a sua busca por Xiong. Não, não faz parte não, Clare. Não faz parte não. Twilight Town e Destiny Island são outros mundos, coisas diferentes. Mas tem uma praia em Twilight Town, obviamente. Algum lugar vai ter uma praia. Não tem uso. Você é certeza que você não esquece algum lugar? Eu fui em todos os lugares que eu sei como chegar. Ok. O único lugar que eu não fui para é o Castle Oblivion. Foi apenas o outro dia que Xiong perguntou o que era o lugar. E o dia antes que ela desapareceu... Você disse que ela foi colocada em uma missão importante, lembra? Sim. Mas não há nada lá. Bem... Xiong pode estar lá. No lugar? No lugar? Uselho, Xiong vem do Castle Oblivion. O que? É provavelmente por isso ela perguntou sobre o lugar. Eu não sabia. Eu não tenho ideia. Eu também. Eu só descobri um pouco atrás. Lê naquele livro lá. Vocês vão entender de onde ela veio logo menos. De onde não, né? Como ela veio. Contato. Então, esse é Castle Oblivion. Chega de carta. Roxas? Minha... Minha cabeça... Calma, cara. Vamos retirar por agora. Eu estou bem. Temos que... encontrar Xion. O que está acontecendo? Roxas! Minha cabeça. 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 Ué? Você está bem? O que aconteceu comigo? Você colapsou apenas quando entrou as portas do castelo. Não lembra? Eu só lembro de ir dentro. Aquele castelo é foda, mano. Queima ele. Eu estou bem. Vamos voltar ao Castelo Oblivion. Não se empurra, cara. Quem está lá? Xiong? Como surgiu, no caso, o Castelo Oblivion. Olha quem apareceu aí. Sem rosto de novo. Xiong! Espera! Vixe! Quem é? Ei! Roxas! Espera! Quem era? Segurei. Eu pensei que o Impostor... ... foi mostrado no Castelo Oblivion. O Impostor? Xiong! Não tem jeito que ela era Xiong! O que foi a primeira vez foi Xiong! Mas... Por que correr? Não tem jeito que ele era Xiong! Ah, é o Rico! Ah, tá! Você quer voltar? Tinha que o Rico era maior. Por isso que eu buguei de quem era. E... Vou voltar pra onde, meu filho? 2, 9, 8. Ruptura. 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 Ah lá. Voltou. Xion 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 Caralho, susto! Puta que caralho! Caralho? Caralho! Você está seguro que as coisas estão melhor assim? Eu nunca esperava que você questione. Se você pudesse salvar um deles, por que você escolheria o púpeto? Ou, colocá-lo assim, a qual você preferiria sofrer a perda? Alguma amizade de acreditação? Ou uma verdadeira? Obrigado, Thiago. Valeu, Mata. As coisas estão finalmente certas de novo. Claro que nós estamos melhorando dessa maneira. Xemnas está exasperado por todas as fixações que tivemos que fazer. Nós temos que sete as coisas certas. Há simplesmente muito na linha, Lee. Eu tenho que saber, sobre o que? Xion, me diga o que aconteceu com ela. Xion é uma memória de uma organização, mas ela precisa de seu restante. Então não se preocupe. Zora. Zora. Quem é Zora? A conexão. A conexão? Ele é o que faz você e Xion uma parte de uma vida de um outro. E a razão que eu colocei Xion em nosso número. Se você quiser que ela fique assim, eu tenho que insistir. Zora, você sai da sua mente dessas distrações sem necessárias. Eu vou ter Xion voltar às suas práticas amanhã. Hoje, você tem que se concentrar na sua. Entendido. Você não vai receber salário, não vai poder acabar com o emprego do sorveteiro, né? Valeu, Sonic. Obrigado pela coca. Ei, Roxas. Tá bolado. Isso é triste de se ver, você vê a conexão que eles tinham, velho. Você está certo de que nós temos tomado medidas adequadas com Xion e Roxas? Eu vou admitir, Xion tem que se derrubar de nossos designos originales. Mas... Nós também estamos vendo um efeito interessante. Realmente? A clave. Xion foi afetado por Roxas, Just as we had anticipated. This was indeed what we had hoped to achieve. But then, through Roxas, Sora himself began to shape it into her, Giving Xion a sense of identity. Our plan seemed like a failure at this point. But then, it occurred to me, Xion is keeping Sora's memories trapped by claiming them as her own. Keeping her close to Roxas, Which ultimately prevents Sora from ever waking. I see. And what of the imposter? See that he stays away from Roxas. He is merely an impurity That would make Xion's existence Incomplete. Then we will return to our original plan. Virei literalmente o Jafar, velho. Oh! Na verdade é o gênio. Parece mais o gênio. Me chame de... Me chame de gênio da lâmpada e me esfregue toda, gata. Que? Acabei de inventar essa, desculpa. Vamos lá. O que eu devo fazer, Riku? Tem uma parceriazinha aí rolando. Paralisação, dia 300. Vamos ver. Pô, volta sim, Gabi. Super top. Você é a única pessoa que eu assistirei aqui. Faz tanto tempo que eu não vejo ninguém na anima. Você eu voltaria a assistir. Tranquilo. Volta sim, volta, volta, volta. Ah, tá bom. Não gostei da minha barba, vai rolar mais. Tá, né? Sentou os três aí, ok. Esse foi um sonho? Acho que foi, né? Oh, não. O que aconteceu? Zora's memory. Eu tenho medo de ter parceria. O que isso significa? Enquanto que algo está feito, ele nunca vai acordar da sua esclareza. Os cabelos devem sair, então. Mas... Eles sabem que a Namine é um no-body também, né? O no-body da Kylie, no caso. Dia 301, um lugar vago. Estamos chegando, galera. Estamos chegando naquele momento. Demorou, Gabi. Eu fico no aguardo. Me chama lá depois que eu perdi meus contatos. Não consigo falar com você. Aí depois a gente conversa melhor por lá. Dia 321, poder decrescente. Aham. Essa cena vocês lembram, né? Aquela cena da hora do primeiro, né? É um bicho, velho. Mata. A barbinha ainda está assim. Vou manter ela desse jeito. Depois que Shion voltou à organização, Roxas ficou mais fraco a cada dia. Era como se Shion continuasse a ganhar força enquanto Roxas perdia. O Zarak Blade estava começando a desgastar Roxas. É. Isso é importante para o plot. Bem importante. Até lá. Amigos novamente. Almaty Sailor. Isso passa a ficar estranho. Huh? Desde quando você nunca se preocupa sobre mim? O que você quer dizer, estranho? Normalmente eu faço todo o preocupação sobre você. Eu não acho que isso nunca foi o outro caminho antes. Só me sinto estranho, isso é tudo. Roxas, claro que eu se preocupo sobre você. Eu estou só feliz que você está voltando, Xion. Even though it might have been rough on you. Is Axel coming today? Ah, who knows? You didn't fight, did you? Mm-hmm. How could he? How could that jerk attack you like that? That jerk? Do you mean Axel? I don't know what you're saying, but I wouldn't be sitting here with you, if Axel hadn't done that. Ah. He's your best friend. I know, but so are you. It's just not the same without all three of us. Exxon. I'm not sure what you're saying. Mm-hmm. I'm so sorry. Oh my God. Axel! Huh? You need something? Well, um. Something's wrong with Roxas. You don't know why, do you? Ele diz que a Keyblade lhe usa quando ele vai para usar ela. E hoje eu estava lutando do mesmo jeito que Roxas faz. Você saberia mais sobre Roxas do que eu agora. O que você quer dizer? Bem, o que você acha, Xion? Não sei. Não sei, hein? Está lá o platô, isso na cara de vocês. Então se você vê os poderes Roxas ficarem mais fortes, enquanto os seus poderes ficarem mais fortes, pode ser que você está roubando Roxas dos seus poderes mais do que você deveria ser. O que eu posso... Então o que eu deveria fazer? Você tem que pensar por si mesmo, porque eu sei que você não é apenas uma espécieira. Nós somos melhor amigos. Você, eu e Roxas, é isso. Você se lembrou? Claro. Posso perguntar para você apenas uma outra coisa? O que é isso? Eu vi um garoto hoje que parece apenas como Roxas. Ele é... Quem eu acho que ele é? Ixi... Dia 322. Vocês entenderam, né? A Xion é literalmente um boneco criado para copiar os poderes do Sora. É isso que ela é. Por isso que o Roxas está ficando mais fraco. Eu falei, sou do Roxas. É um boneco para copiar os poderes do Roxas. Por isso que o Roxas fica mais fraco e ela fica mais forte. Soca-se? E só provoca que o pôpeto é o vaso mais caro. O tempo já chegou. Sites. São os dispositivos prontos? Em um momento de dias. E o que é o Roxas? Aquele cientista filho de uma puta. Ambos de eles têm conexões com Sora. Mas nós só precisamos de um deles sob a nossa mão. Se o Xion toma do Roxas o resto do que ele tem para dar. Ou se ele destruiu a sua primeira vez e derrubou o que é dele. Não há mudança em nossos planos. O pessoal é tudo filho da puta, velho. Tudo arrombado. Eles querem o poder do Sora. Seja com o Roxas ou seja com a Xion. Basicamente a Xion era um plano de contingência deles. De segurança caso o Roxas não desse certo. Entenderam? É isso. Roxas ainda exausto continuou a receber missões da organização. Ele passou os seus dias executando missões. Ok. Aí ó. Terra do Nunca. Eita. Cusão do céu. Por do sol, gente. Por do sol. A forma que as coisas estão. Eu vou arrepender tudo. O que eu deveria fazer, Riku? Você é... Riku. Soura. 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 Soura? Você conhece Soura? Sim. Eu lembrei essa música. Ela pode se lembrar com a Kairi. Kairi. É verdade. Ela é a pessoa que parece muito parecido como eu. Ela pode se lembrar com a Kairi. Ela é uma pessoa muito especial. É só... Eu lembro coisas sobre as duas. Mas eu não sou nada mais do que uma espécie. Uma coisa que alguém criou. Então, por que eu teria... Eles são lembranças. Você sabe onde é agora? Esse segredo permanece comigo. Por que é isso? Xion. As suas lembranças. Eles realmente pertencem ao Sora. Então, você quer dizer... Eu sou uma parte dele? Quando suas lembranças foram escutadas, algumas delas... Eles encontram o caminho dentro de você. Ela explica isso. Agora, Sora foi colocada para dormir, para que podemos juntar suas lembranças. Apenas... Você não pode, porque parte dele é dentro de mim. Isso significa... Ele não pode se lembrar. Ele não pode se lembrar. Sim. Você tem isso. Mas... Se você ir com mim para o Sora agora, nós poderíamos dar as lembranças dentro de você para ele. Então, você me odeia por tirar seu amigo de você? Não. Eu acho... Eu só estou triste. Eu me desculpe. Mas... Eu não posso ir com você. É meus amigos. Eles precisam me. E eu também precisam. E eu também. Talvez... Você deve tomar um pouco tempo e pensar sobre isso. Saber saber quem realmente te precisa mais. E onde você pergunte. Como eu vou saber onde eu perguntei? Verdade. Não estou certeza. Eu posso te promete que eu vou chegar com a resposta certa. Bem, a resposta que você chegar com não é só para você. Tem que ser uma que funciona melhor para todo mundo. Você e seus amigos. Obrigado, Lucas, pela coca, Mata. Eu vou tentar. Muito bem, Miku. Você disse esguei de brigado, Bet, total. Bom, basicamente foi isso que ela descobriu. É o tempo que o Riku tem me dado. Que foda, velho. Roxas enfrentou um Heartless durante uma missão. Sua força foi gasta contra um formidável adversário. Roxas balançou sua Keyblade com todo o seu poder na esperança de acabar com as coisas rapidamente. Mas seu golpe foi interrompido com um som de metais se chocando. Era Axel bloqueando as Keyblades de Roxas existiam. Eles estiveram lutando entre si o tempo todo, ambos pensando que o outro era um Heartless. Axel informou-lhes a verdade com relação a essa missão. Foi manipulada para levá-los a lutar um contra o outro. Teria sido interessante ver isso em vídeo mesmo. Mas ok. Manipulação.ez, velho. E agora tá de boa. que bocada fodida. Não é que eu tenha visto uma em mim mesmo. Oh. Um segundo. Oh. O que é isso? Ah, é nada. Então, o que acontece quando você ganha? Eu vou te dizer. Essa é uma boa pergunta. O que? Você não sabe? Bem... Tem que ser algo muito legal, se você é um ganho, certo? Legal. Uau, o sol é lindo. Eu sei que nós já vimos muitas luzes, mas hoje isso coloca eles todos à culpa. Se só coisas pudessem ficar assim por sempre. Dizem... O que se... O que se... Nós todos nos tiramos? O que? Se nós saímos... Eu acho que sempre podemos estar juntos. Mas nós não temos... Onde para ir. Sim... Eu acho que você está certo. O que é importante... O que é importante... Não é que nós ficamos com os outros todos todos os dias. As longas que nós nos mantemos em nossos pensamentos, nós nunca vamos separar, certo? Nós temos que lembrá-lo, Axel. Bom. Eu vou ter esses momentos lembrá-los... por um tempo... por um tempo. Por um tempo. Me, também. Por um tempo. Por um tempo. Certo. Tento. 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 Parece que nós já estamos chegando a um descanso. Sim. Isso passou por tanto tempo. Muito legal. Eu acho que você sabe o que precisa ser feito. Sim. Certo. Dia 353, resolução Parece que você já medou de novo Desculpe, você disse algo? A organização não precisa de ambos Só uma vai suficitar Começa a pretender Pense nisso Roxas entrou no saguão e viu Axel, Xion e Xigbar conversando com Sykes O incomum trio estava prestes a sair para uma missão Roxas perguntou ao Sykes se ele poderia tomar o lugar de Xigbar Mas Sykes repreendeu Roxas perguntando se ele era impotente sem Axel Roxas desconfortável observou Xion e Axel saírem Saírem, na verdade É um trio meio peculiar Que um brilhante do passado Xion, desce! De todas as faces, por que eu olho ela e vejo o seu? Por que é isso? Por que você sempre tem que glare em mim assim? Calma! É... Cês não vão entender isso por enquanto Cês não vão entender isso por enquanto, mas Tô tudo com calma Tem um motivo pelo qual o Sykes, não esse... O Xigbar Viu ela desse jeito Tem um motivo pra isso Por que, por que, por que, por que, por que... AXEL? Só olhe AXEL? 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 AXEL Bom, o velho velho precisa ter o olho. Ela só fugiu. Eu lhe darei. Não pode colocar a culpa. E agora estamos com o que não podemos usar. Algo aconteceu? Onde está ela? Ela tirou a cobre! Ele deixou a ir embora. Ele deixou a ir embora. O que aconteceu lá? Nada. Realmente? Nada? Nada? O Xion está desaparecido! Como é isso? Nada. É só como o Xigbar disse. Eu só senti lá, pegando o dedo, assistindo Xion fugir. Eu estou perguntando por você, por que você fez isso? E você conhece isso? Xion é como um espelho que reflete você. Você não faz sentido. Xion é um espelho que criou para duplicar suas poderes. Olha lá, de novo. Você é louco? Xion é uma pessoa, não um espelho. Ela é um espelho que reflete você. E quando eu olhei no espelho, não foi você que eu vi. Xion é Xion! Você não pode esperar ela ser eu. Isso não é o que eu quero dizer. Foi só uma questão de tempo antes de alguém que derrubou o espelho. Você quer dizer que eles precisam destruir ela? Respira-me! Roxas, se alguém não fizer, então você não será mais você. Eu sempre vou ser eu. Eu ainda sou o seu melhor amigo. Como Xion é o meu melhor amigo. Isso não é isso. Você perdeu todo o ponto, Roxas. Eu gostaria que você entendia, Roxas. Riku. Você encontrou a resposta? Sim. Eu certamente. Eu estou no sentido de perder tudo que eu me importo. Então, por favor. Por favor, Riku. Diga-me o que eu deveria fazer agora. Vá para a cidade de Twilight. Você encontrará uma garota lá chamada Naminé. Naminé? O que ela gosta? Você encontrará. Eu não acho que você terá problemas encontrar ela. Tudo bem. Obrigada, Riku. Diga-me. Tchau! Dia 354. Verdade. Tá perto. Cada vez mais perto. Shion Shion desapareceu de novo. Nós sabemos onde ela está indo? Ela, não ela, é uma réplica. Só uma pupa. Uma pupa? O que isso significa exatamente? Uma pupa é uma pupa. Falando sobre a réplica, não é óbvio? A Wutca? Talvez você goste de nos ensinhar sobre esse projeto pequeno. O objetivo era tomar uma peça da memória do Keyblade-Wielder e copiar ela. Assim, fazendo os seus poderes nossos próprios. Isso foi um dos nossos próprios projetos sendo realizados no Castle Oblivion. Mas, os nossos esforços foram derrubados por Vexen, por um desigualdade de desigualdade de Vexen. Não é preciso dizer, perder a Vexen não foi parte dos nossos planos. Nós também fomos desigualdade de desigualdade de Vexen. Quando essa réplica, que chamamos de Xion, formou uma identidade de sua própria. Ela. Não há ninguém em Castle Oblivion nunca reportou algum caso em que uma réplica formou sua própria identidade. Você concorda, Axel? O que a pupa pode decidir fazer, nós podemos ter certeza que ela não terá um impacto em nossos planos. Mas ainda, ela sabe os nossos segredos. Nós precisamos cortá-lo, talvez até mesmo tighten-lo. O que exatamente você... Axel, o onus é sobre você para capturar e trazer a Xion. O esforço foi na sua atenção. Eu vou desigualdade de desigualdade ou desigualdade. Apenas garantirá-la ainda funciona em volta. Por que você permitirá a deserter de volta? Nós devemos simplesmente erradicar ela. Isso não é um deserter. É apenas um espécie de desigualdade que se tornou. Estamos claros, Axel? Uhum. Dismissado. Nós nos levamos de volta de vida. Ela é maravilhosa. Toda esta vez, eu estava falando com uma pupa. Então, agora... Nós apenas nos levamos de volta, hein? Como se... Se apenas os espécieiros na cima se levavam ao baixo. Axel... Esses ordens foram absolutos. Chato pra caralho. Link da porra. Proceda com a sua missão. Ela é a Onis. Ela não é uma pupa. Uma pupa não poderia ser parte da organização. Apenas compreendê-la aqui. Nós temos e sempre serão... 13. Então, morre. Um monte de cadeira livre você vai reclamar por causa de uma cadeira, velho. Talvez seja melhor... Se ela nunca voltará à organização. Você realmente... Tem que fazer o que a Xemnas diz? Se eu não... Se eu não... Ela vai reclamar a minha próxima vez. Nesse caso... Você pode ao menos... tentar não lutar contra ela? Isso vale a ela. Roxas... Xion é perigoso. Perigoso? Você tem toda a sua força? Não ainda. Eu... Quanto tempo você conhece sobre ela? Poderia ser... Que você conhece sobre ela há muito tempo? E não me disse nada? Pelo menos o Mickey pra animar o rolê, velho. Pelo menos o Mickey pra animar o rolê, velho. Eita, Mestre Yoda. Ah, é o... É o Riko. Ah, por isso que ele usa venda. Ah, por isso que ele usa venda. Tá explicado. Por isso que... Riku! Ah, se você faz assim... Mete a porra da venda de novo. Eu estava preocupado sobre você. Onde você está todo esse tempo? Eu... Estou procurando uma forma de conquistar a escuridão dentro de mim. Enquanto procurando a Sora se despertou. A forma que você olhou... Você não precisa se preocupar sobre mim. Estou procurando a escuridão dentro de seu controle. E... Sora! Você fez algo errado com fixar todas suas lembranças? Há uma razão por que a organização foi quieta desde a nossa batalha no Castle Oblivion. E agora eu sei que não é porque a depletão em membros fez eles ser feitos. Os lembranços de Sora se separaram de uma vez por vez, Foi apenas o primeiro passo em o que eles estavam tentando fazer em Castle Oblivion. E eu acho que eles precisavam de mais tempo para arrumar sua lembrança. Você e eu, ambos os lembrançamos para o que a organização estava procurando. Mas o que eu vi não parece muito. Como eles estão procurando comprar algum tempo. Certo. Os lembranços de Sora são o que eles estão procurando. E eles precisam de todo esse tempo. Até agora, para absorver cada pedaço de isso. O processo de colocar sua lembrança de sua lembrança não foi de onde. Eles têm o que é mais precioso para Sora. Os lembranços de Kairi. Então você precisa de me ajudar. Talvez eu possa voltar os lembranços de sua lembrança. Eu já lembranços de Kairi. Eu tenho isso cobrado, sua magia. Eu quero dizer... Miki. Miki. Eu quero te pedir um favor. O que seria? Eu tenho que enfrentar uma das membranas das organizações de breve. Eu não posso sobreviver a luta. E se eu fizer, pode ser por causa da escuridão. Isso significa... Você é o único que estará lá para Sora, Donald e Goofy. O único que pode guiá-los quando despertarem. Riku. Eu prometo, Miki. Quando nossos amigos acordam, você tem que estar lá para ajudá-los. Eu prometo, Riku. Eu prometo. Valeu, Luis. Obrigado, meu caro. Não dito, não ouvido. Ai, meu Deus. Eu meeles. Xion... O programa de replicas. Xion... era um papai... que era para replicar meus poderes. os poderes do clave. Quando Xion me deixou da organização, Axel não penteva-la. Que ele queria-la para ir. Axel's probably known about Shion for some time now But has kept it from me Shion and I are both special nobodies Shion was a replica A puppet What about me? Am I a puppet too? Xemnas said Sora was what connects her and me But who is Sora? And who am I supposed to be? Axel If he is hiding things from me about Shion, what could he be hiding about me? Axel Hey Roxas Did you find Shion yet? You know it isn't gonna be that easy I suppose not Have you known about Shion this whole time? No, not the whole time Since when then? Uh I can't exactly remember when Didn't get it memorized, huh? Axel Who am I really? I'm special like Shion, I know that But the organization wanted me out of the picture Am I right? Yeah They did I guess it's cause Shion copied my powers and the Keyblade's powers And they didn't need me anymore Yeah That's interesting And Axel I guess you felt the same way You're wrong there You'll always be My best friend Best friends Are supposed to be honest with each other Who am I Axel? Xemnas says Me and Shion are connected to each other through Sora I don't even know a Sora Am I a puppet like Shion? You're different from Shion Then why do Finding out the truth Doesn't always work out for the best What makes you so sure about that? I have the right to know the truth How did I even get here? Why am I so special? Where did I learn how to use the Keyblade? I hardly know who I am What is so wrong with wanting some answers? Roxas I need to know I need to know Please Who am I? You've just gotta trust me Roxas I don't I can't Roxas Somebody knows where I came from If I can't get answers here I'll get them somewhere else That'll be the person I trust I've tried But I have to find out about myself There's no reason for me to be here anymore It's when he decides to leave the organization There's a scene that we saw in Kingdom Hearts 2 Do you remember this scene? After the battle against Roxas? Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know You can't turn on the organization You get on their bad side and they'll destroy you No one would miss me That's not true I would It's hard It was the worst Just Axon A place where it belongs It's still hard Hora do sorvete não, né? Capa. Prazer em conhecê-lo. Xiyang. Vamos ver o diálogo das duas. Nominé? Você está capaz de ver minha cara? Sim. Então o que você acha que eu deveria fazer? O que você quer fazer? Sim. Em primeiro lugar, eu só queria estar com Roxas e Axel para sempre. Mas então eu comecei a perceber que minhas memórias... Bem... Não são mesmo minhas, né? Você não é, Sora. E você não é Roxas. Você é Kairi como a Sora lembra. Não é? Você está conectado através das memórias de outros. Então quando você desaparece... Ninguém vai te lembrar. Você não vai ter nenhum você para lembrar. Por todos os poderes que eu possuo... Eu não posso manter mesmo um pedaço da memória chamada você conectada. Se achinha ou se for, ninguém vai se lembrar dela. Eu sei. Eu estou pronta. Se não, eu não estaria aqui. Eu também sei que Roxas deveria voltar comigo. Mas... Mas... Eu não acho que ele vai entender. Não ainda. Eu sei. Roxas não pode sentir Sora ainda. Namine... Por favor, você pode assistir a Roxas... Por que eu saia? Você não vai estar em siado. Eu também pedi alguém. Não há nada mais... Eu posso fazer. Ok. Obrigada. Bem... Se você está pronta... Vamos ver Sora. Namine... É eles. A organização nos encontrou. Eles estão quase aqui. Esse espérito brilhante levou eles direto para a nossa porta. Veja o que você tem por confiá-lo. Eu posso lidar com isso. Espera! Xion! Oh, meu Deus. Por que eu sempre me confio com os trabalhadores malvores? Axel... Xion! O que você vai fazer? Eu decidi que eu tenho que voltar para onde eu percentei. Bem, para ser honesto... Eu sempre senti que isso era melhor desde o começo. Mas você sabe que isso ainda me afirma. Algo sobre isso é apenas... O que você acha? É para o bom todo. Mas como você sabe disso? Todo mundo acha que eles são certo. Isso é certo. Eles vão destruir você! Por favor, não se mantém, Axel. Eu prometo. O que é o seu problema? O que você acha que você pode fazer o que você quer? Eu estou cansado disso. Vá, você só continua correndo. Mas eu sempre estaria lá para trazer você de volta! Por que você tem que me causar tanta dificuldade? Ah, olha só! Foda-se o Axel, né? Dia 357 lágrimas, é... Descreve bem! Descreve bem o que estou passando agora. Jogo filho da puta! Ai meu Deus! Onde eu pensei que eu poderia ir? Oh, o que uma brincadeira. Xion! Obrigado. Roxas, eu estou fora do tempo. Mesmo que eu não estou pronta, eu tenho que fazer essa escolha. Você põe tantas lembranças em mim. Me deu tanto, que eu sinto que estou a passar. Olhe para mim, Roxas. Quem você vê? Se você vê o cara de alguém, o cara de garoto, isso significa que eu estou quase pronta. Esse púpeta vai ter que jogar sua parte. Roxas? Esse é ele. Essa é a Sora. Você é o próximo, Roxas. Eu tenho que fazer você parte de mim também. Você não vê? Isso é por isso que eu fui criado. Nossa, vai ter o boss, velho. Caralho. Eu estou até tremendo aqui, velho. Na moral. Essa parte é muito fudida, velho. Eu estou quase um ser humano. Eu estou quase. Ei. Tem uma... Eu não tenho uma mão de você. Não tem uma mão de mim. Tchau! 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 Quem é você? Mais uma vez? É estranho... Acho que estou esquecendo algo muito importante. Você será... melhor agora, Roxas. Estou... Estou... o que fez isso para você? Não. Foi minha escolha... de ir embora agora. melhor isso... do que não fazer nada... e deixar Xemnas ter seu caminho. Eu... estou com a Zora. E agora... vou voltar... para estar com ele. Roxas... precisar de você... para me fazer um favor. todos... todos os céus que eu capturá... para estar com os céus. Os céus... para os céus... para os céus... para os céus... para os céus? não. Não pode deixar... para os céus... para os céus... não pode. para os céus... para os céus... para os céus... para os céus... nunca esqueçam... essa é a verdade. não... não... Xion... quem vai ter mais arroz? quem vai... se sentir... ae... 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 eu não estou bem não. como isso aconteceu? ae... eu não estou bem não, velho... O que é isso? Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Who are you? What does it matter? I'm here for you. Why are you trying to stop me? Because I want back the rest of Sora's memories. Sora? Enough about Sora! You have some kind of plan? I'll set Kingdom Hearts free. Then everything will be the way it was. She'll come back. And the three of us can be together again. You mean Xion. It's a struggle just to remember the name now. Either way, I can't let you go doing anything crazy. I'm freeing Kingdom Hearts. And I'm going to find Sora. I want Xion back. I want my life back. If you try and make contact with Kingdom Hearts, the last thing you'll get is your life back. The organization will destroy you. Enough! Why? Why do you have the keyblade? Shut up! Why? Why do you have the keyblade? Shut up! Goodbye it! Ohh, друзья! Bye! I'll soon be back to your Whiskey. Yes? Yeah. Norelia? Chegou-se a merda, chegou-se a... Chegou-se a merda! Chegou-se a merda! Veja qual é a un de nós ganha! Então é verdade. Você realmente é seu inimigo. Acho que Diz foi certo depois disso. O que você está falando? Eu sou eu! Ninguém mais! Riku, por favor! Você tem que parar ele! Quantas vezes eu tenho que te derrubar? Tudo bem. Você me deixou sem outra escolha. O que? Eu tenho que liberar o poder do meu coração. O poder escuro, que eu estou mantendo. Mesmo... Se eu me muda sempre. Eu acabei de acertar. Sei boa. Se eu nãopfendeu... Enquanto... Chega dessa porra, velho. Vamos voltar pra Disney, velho. Chega dessa porra. Diz, ele poderia sentir-se. Ele disse você como se sentiu, não? Ridiculoso. Ninguém pode sentir-se. Se ele conhecia-se, tudo poderia ser diferente. Roxas. Don't be sad. I came from you and Sora. I am you, the same way that I am Sora. You'll forget me, but the memories themselves will never go away. Memories of you and me will always be together, forever, inside him. Dia 359, o primeiro dia. Tudo faz sentido agora, né? Tudo faz sentido agora. Agora, vocês sabem exatamente o que aconteceu. Eu amo Cristo. Eu vou abaixar Por aquele motivo que vocês já sabem Tá lá, galera Acabou Meu Deus do céu Ai, caralho Parece que esse jogo só existe pra foder com o psicológico da gente Na moral, eu tô muito fudido, cara Eu tô muito fudido Enfim, esse foi Kingdom Hearts 358 barra 2 dias Eu não achei que eu iria chorar Mas eu chorei, de novo Isso porque eu já sabia o que ia acontecer Então você imagina quem vê isso não sabendo Imagino que alguns de vocês não sabiam, talvez É isso, agora a gente sabe A origem do Roxas O que aconteceu com ele O que se passou na organização Quem achiam, tudo isso vai ter muita importância no próximo jogo No caso do Kingdom Hearts 3, né? Não no próximo na cronologia E... Eu tô meio acabado Acho que dá pra vocês perceberem isso, né? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu não tenho mais muito o que falar Vamos voltar pra Disney Vamos Chega de bad Eu sabia que esse filme era pura bad, mano Mas... É, pesado Pesado Bem triste Bem triste Bem triste o destino da Xion Muito triste Acho que o personagem mais trágico de toda a franquia E o Roxas também tá incluído nisso Então... Todo mundo se fodeu e acabou É fim do jogo Enfim, galera A gente se vê na próxima, então Eu não tenho mais nem muito o que falar Falou pra vocês Até a próxima É isso Peace